A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Escola de Samba Império da Zona Sul participa, nesse sábado, do Carnaval de Rua de Camacuã. Com início às 9h30 da noite, a Avenida Olavo Moraes se transforma na Passarela do Samba, quando ocorre a abertura com o desfile da Corte do Carnaval. As Escolas de Samba de Camacuã, Estrela de Ouro, Unidos da Vila e Império Camacuense fazem o espetáculo. A Escola de Samba Império da Zona Sul participa junto com a Escola de Samba Império Camacuense. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.